Fala aí galera, beleza? Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai trazer pra vocês algumas informações sobre a maravilhosa Mac Rubby, uma nova café racer britânica aí, cujo nome Rubby, que significa aí Rubi em tradição direta, foi escolhido aí de modo muito feliz pela fabricante, porque a bichinha é uma preciosidade sobre duas rodas, viu? Então, sem mais delongas, vamos ver aí o que essa belezinha pode oferecer aqui pra nós, os homo sapiens terráqueos apaixonados pelas duas rodas. Então, bora pro papo de motocas. Meu nome é Alexandre Nuvens e você tá no canal do Casal da Estrada. Então pessoal, a jovem fabricante Mac Motorcycles, fundada em 2018 lá no Reino Unido, vai lançar em breve a Mac Rubby, uma café racer clássica, que sai de fábrica parecendo uma motoca que foi customizada como uma autêntica café racer britânica lá da década de 1960. E galera, a gente falou bastante desse estilo de customização lá no episódio 9 da série A História da Motocicleta do canal do Casal da Estrada. Lá você vai ver como é que surgiu o movimento café racer no Reino Unido. Então, vamos deixar aqui o card na tela pra você assistir quando tiver um tempinho, viu? Mas voltando aqui ao assunto, essa motoca foi desenvolvida em 2018, viu pessoal? Mas só agora entrou em linha de montagem com previsão de lançamento para o outono britânico que começa em setembro de 2023, de acordo aí com informações do site webbikeworld.com. Inclusive, pessoal, lá no site oficial da Mac Motorcycles, já tem todas as informações sobre a motoca. E tem também até um link pra quem tiver interesse aí em reservar uma unidade desta máquina para, num futuro próximo, estacioná-la na garagem. Vamos ver então como é que é essa motoca, pessoal. Começando aí pelo seu coração, o motorzão monocilíndrico de 600 cilindradas, com refrigeração líquida e injeção eletrônica. E esse motor, pessoal, ele foi projetado pelo conhecido engenheiro aí, Antelio Mac. Inicialmente, lá pra Husqvarna, mas ele acabou sendo desenvolvido pela italiana SWM, cuja atual proprietária é a chinesa Xinerai. E esse motorzão, pessoal, entrega 52,7 pocotozinhos de potência e respira por um sistema de escape feito artesanalmente pela empresa italiana PD Exhauls. A caixa de marcha tem seis velocidades e o motor está montado aí num quadro tubular que expõe todos os componentes mecânicos da motoca. Já a suspensão, galera, é composta aí por um garfo dianteiro invertido, viu, galera? De 47 milímetros, da marca taiwanesa Fastace, enquanto o amortecedor traseiro é um Nitron R1 mono amortecido e totalmente ajustável, pessoal. Pra entregar na moto uma aparência clássica e esportiva, pessoal, a MEC colocou aros raiados de 17 polegadas na frente e atrás, viu? E os freios são da italiana Brembo e tem assistência do ABS. E o farol dessa motoca, galera, ele é redondinho, redondinho, como deve ser aí uma boa e velha Café Racer. E o painelzinho dela acompanha o mesmo formato, redondo e minimalista, viu, galera? Com a velocidade medida de modo analógico e todo o resto aí numa telinha digital retangular. E o banco dela é monoposto, com uma estrutura em ABS atrás dele, dando o acabamento clássico de uma boa e velha Café Racer. Pois é, galera, e aí, o que é que vocês acharam? Que moto maravilhosa, né, pessoal? Eu, particularmente, sou fã do estilo Café Racer. Eu sei que tem muita gente aí que não gosta de motos que saem de fábrica zero quilômetro, já com a aparência de customizado. Tem gente que defende que moto custom é aquela moto que você customiza, que você transforma. Mas, galera, o estilo dessa moto é muito bonita. E, de fato, a Mac Rub é uma Café Racer tradicional, na minha irrelevante opinião, né, galera? Essa moto, você pode ver que ela foi construída aí com bases no princípio de ser bastante simples e bem bonita. A aparência dessa motoca, galera, é dominada aí pelo motor, pelas rodas, pelo tanque de combustível, pelo farol redondo, ou seja, minimalista tanto quanto possível, né, galera? E vocês, o que é que vocês acharam dessa nova motoca lá da terra do rei Charles? Pois bora trocar ideia sobre esse assunto aqui nos comentários do vídeo, galera. Afinal de contas, falar de moto é o que a gente mais gosta aqui no canal do Casal da Estrada. E, pessoal, gostaria de aproveitar mais uma vez a oportunidade e agradecer a vocês pela moralzinha que vocês sempre estão dando aqui para o nosso pequeno canal, viu? Pois valeu, falou, tamo junto e até o próximo vídeo.